Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mostrando para vocês essa flor lindinha, eu comprei na Shopee. Ela é solar, então conforme o sol bate nela, ela começa a balançar as pétalas e as folhinhas também. Vou mostrar para vocês aqui atrás. Olha aqui, aqui onde bate o sol, e daí ela começa a movimentar as folhinhas e as pétalas. Inclusive, agora não está batendo sol aqui, mas está um clarão, e por causa do claro, ela também se movimenta. Vou colocar ela em um lugar um pouco mais escuro para vocês verem que ela vai parar de se movimentar, porque ela gosta de sol. Coloquei ela aqui, não está batendo sol nela, né? Eu não sei se ela fica carregada, consegue ficar um pouco carregada, mas eu sei que ela está parando aos poucos. Aí, quando eu coloco no clarão, assim, um pouco sol, daí ela começa a balançar. É muito linda, eu comprei na Shopee. Se vocês quiserem, eu vou deixar para vocês aí embaixo na descrição, para vocês estarem conferindo lá, tá bom pessoal? É linda, é muito fofo, ela é pequena, né? Mas dá para você colocar no carro, ou assim, enfeita a casa mesmo, tá bom? Inclusive, eu comprei para casa. Agora eu vou colocar ela no sol, no claro, né? Novamente, para vocês verem. Aí, eu já voltei, né? Coloquei aqui, olha lá, sempre ela está se movimentando. Ela é muito linda. Então, tá bom pessoal? Deixar na descrição aí, dá uma conferida lá, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o joinha aí. Compartilha e comente. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!